Tudo pronto para o sorteio da Quina, concurso 5.410, com o prêmio na faixa principal de R$ 7.964.528,87. Se ninguém acertar os cinco números, o prêmio acumula e o valor fica ainda maior para o próximo sorteio. Boa sorte para você que apostou. Vamos começar? Bolas posicionadas. Valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0,1 a 80. Vamos chamar o primeiro número. Bola marrom, número 04. Marrom, 04. Já acompanhamos o sorteio milionário da Mega Sena. Agora você conferindo o sorteio da Quina. Bola rosa, número 46. Rosa, 46. Esse prêmio pode sair para você hoje. R$ 7.964.528,87 na faixa principal da Quina. Bola vermelha, 0,1. Vermelha, 0,1. Na Quina você ganha acertando dois, três, quatro ou cinco números. Boa sorte! Bola rosa, número 26. Rosa, 26. Na sequência da Quina tem Time Mania. O quinto e último número está na tela. Bola vermelha, número 21. Vermelha, 21. Vamos confirmar? As cinco dezenas da Quina foram 04, 46, 01, 26 e 21. Os auditores confirmam os números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. A sorte estava na sua aposta. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando a página da Caixa na internet. loterias.caixa.gov.br